é isso aí mais um senta que lá vem história aqui nesse canal né não é sobre pm5 mil quem conhece isso comigo sabe isso aqui não é sobre ter 5 mil não é sobre o dar o street como eu acredito seja a pronúncia correta bom então é isso aí aqui nesse canal né a gente no momento conversa sobre equipamentos de áudio agora só tá batendo meu contrário aqui de áudio vintage ou vintage ou clássicos como vocês queiram e aqui eu faço uma sequência nesse canal uma uma série chamada senta que lá vem história contando algumas histórias sobre esses equipamentos não às vezes diretamente o equipamento mas alguma coisa aconteceu antes depois durante a compra aquisição tudo mais então a inclusive no passado o pessoal reclamou ponta muito escuro e hoje está o contrário né o sol tá batendo direto aqui no motor de 5 mil tem que tomar cuidado para não entortar o disco então é isso lembrando que a gente só conversa sobre essa geração aqui nesse canal tem interesse inscreva-se no canal ative sininho que você vai ser notificado quando lançar um vídeo novo e repetindo senta que lá vem só eu vou contar uma história aqui nesse vídeo sobre compra aquisição de equipamento e você vire tirar sarro às vezes do valor de alguma coisa que alguém coloca à venda tá então é isso que esse é o tema do centro que lá vem história de hoje bom antes disso eu preciso lembrar que vamos ver como é que está o áudio bom então você já sabe percebeu que tem tudo a ver com o td 5 mil polivox tocadista polivox no centro que lá vem história é preciso avisar que talvez eu já tenha contado isso no meio de um vídeo talvez do 35 mil eu não sei a ordem direito aí dos vídeos tá mas com certeza talvez eu tenha contado mas isso merece sim um centro que lá vem história repetindo principalmente você que tira sarro dos preços dos equipamentos anunciados aí equipamentos e de peças componentes então vamos lá vamos para o centro que lá vem história bom eu tenho vários quer dizer tinha vários 35 mil que na minha coleção sobrou três esse aqui vou por a venda e aí que acontece né como eu tenho um bem conservado bem cuidado digamos assim é o 35 mil tem alguns pontos críticos primeiro dobradiças de plástico quebra a tampa bem sensível quebra o antes que tem aqui o contrapeso pesinho no skate pessoal perde dificilmente em conta só quando o documento é bem conservado você encontra original que nem tá ali é a plaquinha do td5 mil que cai perde e os pés que são os pés de borracha eles costumam cansar é apodrecer a borracha e tudo mais tá mas eu senta que lá vem história que é sobre os pés então há um bom tempo atrás eu sei sabe aqui no canal que eu gosto de guardar né tinha aqui esse contrapeso já não tenho mais né é uma pena devido ter guardado é tenho dobradiça acho que tem uma ainda só dobradiça de reposição para o meu tocadiscos o meu tocadiscos principal lá que é bem zeradão se caso um dia estragar dobradiça arrebentar o pé alguma coisa teria como é ter uma peça de sobre essa lente para colocar lá né bom e aí há um bom tempo atrás não vou saber exatamente quanto tempo eu acabei tá decidindo por a venda tanto é que usei aquele contrapeso no outro toca disso é que já vendi e e aí até o td5 mil também josei em outro toca discos e aí um dia eu tinha um conjunto de pés então tem um conjunto de pés da td5 mil original né tirado óbvio de uma sucata provavelmente esfarelou alguma coisa e os pés estavam bom foi tirado lembrando td5 mil 3.000 e 6.000 compartilham os pés e aí eu guardei esse conjunto de pés que inclusive está aqui eu vou pegar eles aqui então aqui guardados né com as borrachas tudo bem bem certinho para a reposição do meu tocadiscos lá e aí eu falei assim cara não adianta guardar isso aqui foi uma época de desapego igual a que eu tô tendo aqui agora e aí eu falei cara não adianta ficar com isso aqui eu vou vender vou vender aí eu fui lá e anunciei no site aí né mas já faz bastante tempo então não lembro tem se foi no site amarelinha provavelmente foi e eu não me lembro exatamente o valor mas ela acho que sei lá duzentão duzentão conjunto com quatro pés com mola com acabamento com borracha perfeita borracha perfeita e aí estava anunciado com um bom tempo lá mas só que sei lá dez anos atrás é um tocadiscos desse se comprava bom inteiro por 1.200 sei lá 1.500 né hoje é 3.000 no mínimo tocadiscos desse né então o que acontece aí eu anunciei lá então ficou anunciado por um bom tempo tudo mais e aí alguém veio e no meu anúncio falou assim cara é tem um site não é site né era blog na época blog o flor não blog é blog né blog de audiófilo né fórum sei lá achar um fórum assim de audiófilo aí e o pessoal usou lá teu anúncio como exemplo tirando sarro da tua cara eu como assim né não manda de audiófilo lá né não cara não é eu estou falando audiófilo porque era um blog de audiófilo não quer dizer que todo audiófilo faça isso né mas não tô querendo arrumar briga com audiófilos aqui né cada um no seu bercinho bonitinho respeitando todos eles mas era um fórum da época de audiófilo e aí o cara tirando sarro porra teve cinco mil que toca discos velho né que não serve pra nada os cara querendo tocar discos top nessas marcas malucas que tem por aí respeitando as marcas quem gosta disso né eu gosto disso aqui você gosta de tocar discos de plástico com braço de plástico problema é seu né bom e aí lá eles fossem a porcaro veneno um jogo de pés lá por 200 reais não acho que um tocadiscos não vale e usar o meu anúncio como exemplo né de que a cara os caras são maluco tal não só que 200 reais o conjunto de pé daí alguém me avisou pô então tirou sarro tua cara aí né eu acho que até a pessoa falou isso para tentar ver se eu dar um desconto para ela mas eu fiz justamente o contrário que que eu fiz assim não quer pagar o duzentão 250 nos pés beleza tirei o anúncio esquecido anúncio tirei o anúncio os pés ficaram aqui beleza e se já passaram anos né e quem rir por último rir melhor né eu rir mais sei lá eu não gosto você já percebeu que eu não sou muito bom nesses ditados aí mas quem que por último rir e melhor digamos assim porque porque se eu tivesse vendido na época os pés por 200 reais 200 reais o conjunto com quatro pés hoje estaria chorando hoje estaria chorando por 200 reais agora eu tenho 5 mil tá duro aqui ó ó perceba aqui duro aqui mole ó bem molinho então quer dizer que um dos pés aqui tá com problema ou na barra na borracha ou na própria mola certo e aí beleza agora vou tentar consertar ela para ficar legal vou tirar esse pé e vou arrumar um pé aonde original de toca disso vou ter que adaptar aqui uma mola um pé de garrard né já não vai ser um pé original de 35 mil né quando a pessoa adquira um 35 mil e que é o pé original dobradice original tampa o antes que tem contrapeso red shell que aqui vai vir o red shell original tá um sono aqui por enquanto então porra onde vou arrumar um pé desse lugar nenhum então resumindo senta que lá vem história obrigado audiófilos obrigado por há 10 anos atrás no seu fórum no seu blog ter tirado sarro dos meus pés por duzentão sabe por quê porque agora eu tenho pés para repor no meu toca disc muito obrigado agradeço vocês de coração porque na época eu falei não já que não quer então vou tirar e vou esqueci e eles estão aqui ainda agora eu te pergunto com 200 reais como que eu ia resolver esse problema aqui dos pés vá procurar um pé desse vá fazer um pé desse né vá fazer uma borracha dessa chumbac um isso aqui com que é latão né vá fabricar mola né vá fabricar o acabamento em alumínio escovado né aqui para por certinho né vá tentar fazer uma réplica disso aqui esqueça e outra a vá comprar um pé então separado se acha que eu consigo comprar um pé separado hoje se tiver um pé aí nesse mesmo estado de conservação carrosca vento arrebentado mas nesse estado de conservação pede esse daqui anunciar o quanto que eu vou pagar né talvez eu teria que pagar 200 reais em um um pé só então novamente vou agradecer aos audiófilos que tiraram sarro da minha cara quando eu anunciei isso aqui por 200 reais porque na época que eu não sei por 200 reais o toca discos valer 1500 hoje o toca discos vale 3 mil reais o dobro então quer dizer o que que talvez esses pés aqui possam valer o dobro 400 ou 500 reais mas é óbvio que eu não vou vender porque eu vou pôr nesse toca discos aqui e vou gabaritar ele para ficar tudo certinho então novamente obrigado audiófilos por ter tirado sarro do meu anúncio há 20 anos atrás e feito com que eu não vendesse porque hoje estaria bem arrependido de ter vendido então é isso aí esse é o senta que lá vem história hoje é se você gosta desse canal inscreva-se ative o sininho de sua conversa sobre essa geração como já disse deixe um comentário sobre o senta que ela vem história o vídeo passado senta que ela vem só vai estar aqui na descrição para você assistir é justamente o contrário de hoje tem bem bastante iluminação mas daqui a pouco vai ficar igual outro bem escuro aqui e é uma sequência que já fiz vou deixar vários vídeos de senta que ela vem história aqui é isso aí deixa um comentário sobre isso que que você acha né agradeça aí por mim nos comentários os audiófilos que ou sei lá frequentador de fórum aí na época né que fizeram com que eu não vender esses pés da td5000 é isso aí vou continuar os trabalhos aqui porque agora vou desapegar assim agora vou desapegar aqui do td5000 e escolhi essa aqui pra ir embora pena que não dá para deixar tocando né é uma pena puxa vida vou tentar deixar um pouquinho aqui até cortar ah e se você gosta de tocar discos com gabinete de plástico braço de plástico contrapeso de plástico sinto muito por você também infelizmente é que eu sou bem honesto quando eu falo alguma coisa eu sou bem honesto quando eu falo alguma coisa é isso aí 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 Tchau.